Meus irmãos, Jesus é bom demais Gente, eu tô tão empolgado e feliz que eu sei que Jesus vai fazer algo até o final desse culto Poderoso Sabe, foi muito fresco o que Deus fez de manhã, fez de tarde E eu tenho uma expectativa muito boa pra noite, amém? Mas antes, a mídia pediu pra eu fazer uma coisa, vocês vão ter que me ajudar Vocês são todos cúmplices comigo A mídia tá fazendo um vídeo muito legal pra poema 16 anos Pro Fire Refining E é o seguinte, eles pediram pra gente fazer um vídeo com muito barulho Mas será que você sabe fazer barulho, gente? Sabe, você falou que sabe fazer barulho Você vai fazer barulho aqui, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou falar algo aqui, ó E quando eu virar a câmera pra vocês Gente, em nome de Jesus, levanta o seu lugar Daí você dá um grito, faz o que você quiser, mas faz barulho, tá bom? Combinado? Se vocês não fizerem isso, eu não vou pregar, é azar de vocês É brincadeira Gente, vocês sabem quem são o povo mais feliz dessa terra? Eu vou mostrar pra vocês quem são Olha aqui, ó Glória a Deus, gente Pronto Não peça mais pra mídia fazer essas coisas pra mim, Léo Gente, quando eu falo Eu tenho convicção que nós somos o povo mais feliz dessa terra, gente Você quer a prova disso? Eu vou mostrar uma prova pra você Coloca a foto do melhor time da Copa Gás aqui que aconteceu quinta-feira Olha aí, gente, o melhor time da Copa Gás Gente, eu não falei que foi o time campeão Falei que foi o melhor time Sabe por que esse é o melhor time? Porque esse é o time de fé Esse é o verdadeiro time de fé É o Laden Team Team Tá vendo? Inglês Tem que saber inglês pra você manjar essa barra Laden Team Olha isso aqui Começa pelo goleiro Que o pré-treino dele foi uma coxinha com Coca-Cola Daí você vai pegando o time Gente, de verdade Olha aqui, ó O mais novo que é esse aqui, ó O Alan O Alan, no nosso jogo treino Ele falou assim Gente, se eu corro pra atacar Eu não consigo voltar pra marcar Eu falei Meu irmão, você tem 20 anos e pede 50 quilos Olha o peso desse time Jogão, 40 anos Gente, quando a gente foi preparar pra jogar Era o pessoal enfaixando o joelho Tornozelo Tomando de pirona Dor... Como é que é? Dor flex Colando salompas Era terrível, gente Então era verdadeiramente um time de fé E esse time de fé só perdeu um jogo Mas perdeu o jogo pro time campeão Que agora eu vou colocar o time campeão Coloca aí, gente, ó Aplauda Jesus O Influa Esse foi o time campeão E como o meu time só perdeu pra eles Eu me considero moralmente vice-campeão da Copa Gás Que nós só perdemos pra eles Mas, gente Finalmente o Influa foi campeão Ufa! Meu Deus, gente Eu tenho uma boa expectativa Que boa parte desses meninos que vocês estão vendo aqui, ó Ano que vem vão estar tudo no GC de casados Daí eu quero ver se o Influa vai ser campeão de novo Amém? Eu tô orando muito forte por isso Mas sabe que demais Nós tivemos essa Copa Gás E foram 22 times Passamos boa parte do dia Jogando quinta-feira E na comunhão Na resenha Na brincadeira Daí algum irmão manifesta jogando A gente expulsa o demônio dele Mas no restante Foi muita alegria Sabe? Não tem como você entrar num ambiente desse E você falar Ai, eu tô chateado Eu tô machucadinho Sabe? Tem lugares que Jesus nos cura No transbordar da alegria E eu tô falando Porque tudo isso tá conectado É essa mensagem que eu vou ministrar Então, mais uma vez Parabéns aos influeiros Foram campeão da Copa Gás Mas não se acostumem Ano que vem vocês não vão ser campeões Em nome de Jesus Já tô orando? Eu já até fiz aqui um meio crente Em nome de... Gente, ontem nós tivemos também Nosso caça-talento Gente, que incrível Você vê as pessoas aqui Dançando Tocando Cantando Eu saio em crise de dias assim Porque você pega Gente, a criança de sete anos aqui Cantando E eu falei Gente, do céu não é preciso Daí vem o outro toca bateria O outro toca violão O outro é guitarra E o outro saxofone Eu falei Gente, Deus não me deu nenhum desses dons Meu Deus do céu A gente entra em crise Que você fala Como é que pode uma criança de sete anos Cantar tão direitinho E Deus não deu esse talento pra mim Aleluia Daí eu falei pro Luíde Estava do meu lado Na bancada assim Eu falei Luíde, eu não quero nem saber Eu vou provar todas as crianças Por mim já passou todas Daí eu falei Luíde, eu não sei cantar nada Eu não sei tocar nada Não é possível Daí o Luíde falou Cara, você sabe fazer outras coisas Permaneçam as coisas que você faz Mas não tenta Nem cantar Nem tocar Amém? Eu falei Obrigado pela palavra Motivacional Que você me deu Mas a verdade Igreja É que Eu brinco com isso Mas a verdade É que a gente pode olhar Pras coisas Sabe E nos comparar A gente pode olhar E ficar falando Puxa, mas olha isso O Léo Ele ouvi ele tocando E cantando ao mesmo tempo Eu não consigo nem tocar E nem cantar Muito menos ao mesmo tempo Sabe Você pode olhar E falar Puxa, mas Fulano prega Eu não sei pregar O outro sabe Resolver tal coisa De uma forma Mexer no computador Passar letra Fazer arte E eu não sei Mas eu quero dizer pra você Que é incrível A multiforme de Deus Sabe Quantas pessoas Tem aqui Com tantos talentos Incríveis na igreja E a verdade Que você só tem Que descobrir Qual o seu talento Qual o dom Que Deus deu pra você Que realmente Vai manifestar E cooperar Pro avanço Desse reino Sabe meus irmãos Semana Há umas semanas atrás Nós vimos um ponto Em Curitiba Então o Leandro Já veio Deu uma palavra Xandão Pode fechar o ponto Fala com o Laden Pra ver o contrato E vamos fechar Daí o Xandão Foi falar comigo Laden Não dá pra fechar o ponto Nós não temos dinheiro pra isso Eu falei Calma Xandão Deixa eu ir negociando Daí comecei a negociar Com a imobiliária E com o pessoal Os donos Não sei o que Daí eu fiz uma proposta Não foi indecente Foi uma proposta de fé Daí a mulher falou assim Ah não Esse valor A gente não tem interesse Eu falei Muito obrigado Então Deus abençoe vocês Que esse ponto Seja ótimo pra outra pessoa Daí o Xandão Entrou em crise O Xandão falou assim Mano mas o Leandro Falou pra fechar E agora Eu falei Calma Xandão Calma Deixa Se é de Jesus Ele vai preparar pra nós Passa um dia Passa dois Passa três O Xandão Mano você não vai mais falar com eles Eu não vou falar com eles Deixa lá o ponto Passou mais de uma semana O Xandão Mas se alguém alugar Xandão Se alguém alugar Não é pra ser nosso Daí passam uns dias Imobiliário Então Vocês ainda tem interesse Naquele ponto Eu falei Olha Não sei Deixa eu pensar aqui Ah Deus Gente Eu acho que é o dom Que Deus me der Resolver o problema Daí eu começo a negociar De novo o imóvel Eu sei que gente Nós fechamos Um ponto novo Pra Curitiba E essa semana A poema de Curitiba Já entrou nesse ponto Começou a reforma Pra glória de Deus Num preço Que a gente conseguiu fechar Aleluia Se você for pra Curitiba Vai lá Daí se não bastasse isso A Tati Joslin Pregou aqui No Power Kids Daí a gente saiu A gente foi jantar Na minha casa E a gente conversando Ela falou A gente tem uma célula Lá em Curitiba Eu falei É onde que é Essa célula sua É num hotel Ela falou Você quer uma igreja Ela Quero Quinta-feira Eu tô indo pra Curitiba Fechar um ponto novo Assinar o contrato E sexta Eu já te mostro O ponto novo Pra você fechar Ela Meu Deus Tá falando sério Eu falei Tô Daí a gente foi lá O Léo tava junto Quinta-feira A gente fechou o ponto novo Na sexta Tati Com o pastor Daniel Já foram ver O ponto antigo da poema E já vou entrar pra lá Então meu irmão Sabe Quando eu olho Essas coisas Sabe o que eu vejo Eu falo Jesus Não é demais Eu não sei cantar Eu não sei tocar Mas eu sei resolver Esses problemas Jesus dá graça Nessas coisas Amém Tem muita coisa Preciosa Que Deus te deu Meu irmão E que você precisa Nos ajudar No avanço Desse reino Amém Feche seus olhos Mais uma vez Senhor Jesus Eu creio No poder Que há Na mensagem Dessa noite Eu peço Senhor Que o nosso coração Esteja aberto Nos ajuda a entender Senhor O quão é importante Nós estarmos Bem resolvidos Primeiro internamente Pra que exteriormente Possamos cumprir Ao teu propósito Cumprir ao teu chamado Então Senhor Traz Um nível de entendimento De maturidade Sobre cada seu Perdão Sobre cada filho E cada filha sua Presente nesse culto Nos molda Nos ensina Que o nosso coração Seja uma terra fértil Nessa noite No nome de Jesus Senhor Amém Meus irmãos Eu vou ministrar hoje Sobre Área de instabilidade Sabe Outro dia eu vi O quanto Hoje as sementes Elas são Modificadas Geneticamente Então Uma semente Que naturalmente Se você plantasse Daria fruto Em três meses Quatro meses Hoje Essas sementes Elas são Modificadas Geneticamente Pra que Ao invés de dar o fruto Em três meses Talvez ele dê o fruto Em dois meses Então Pra que o fruto Seja talvez maior Tenha Mais benefícios Sabe As melhores sementes Hoje São modificadas E onde eu quero Chegar nisso Sabe Que você Pode pegar A melhor semente Do mundo Mas se você Plantar Numa terra Infértil Ela não dá frutos Mesmo que milhões Tenham sido gastos Naquilo Investido Naquilo Uma Em uma terra Infértil Ela perde o efeito Então a questão Daí Não está Na semente lançada Mas está Na terra Que recebe E por que eu digo isso? Porque as vezes Você está esperando Uma palavra do céu Você está esperando Uma palavra Que vem do altar Direto pra sua vida Mas nada adianta Se a terra Do seu coração Não está aberto pra ela De nada adianta Se a terra Do seu coração Não for fértil Pra receber Então pode passar O homem de Deus Que for pela sua vida O profeta Que for na sua vida A terra Não é fértil Então de nada Adianta As vezes As vezes As pessoas Estão procurando Sabe Ah eu vou atrás Do cara lá Porque ele é um profeta E ele vai revelar A cor da minha cueca E de verdade As vezes Tem um profeta Do seu lado Tem alguém Que te acompanha Que trabalha com você Tem alguém Que está ali No discipulado Na mesa com você É um profeta Mas o problema É que a terra Não é fértil O coração Não está aberto Por isso que eu creio Que a mensagem de hoje Ela é muito importante Pra que eu e você Venhamos nos autoanalisar Se realmente a nossa terra É fértil ou não Então olha só O que a Bíblia diz Eu quero ler 1 Tessalonicense 5,23 Sobre uma Perfeita harmonia A Bíblia diz O mesmo Deus da paz O santifique em tudo E que o espírito A alma E o corpo de vocês Sejam conservados Íntegros E irrepreensíveis Na vinda Do nosso Senhor Jesus Cristo Sabe meus irmãos Paz Não consiste Em mera Tranquilidade Mas sempre A paz Ela é concebida Como algo Que Baseado na reconciliação Entre o homem E Deus Aí entra a paz Deus é Um Deus da paz Mas é um Deus De paz Pra aqueles Que não estão Em conflito com Ele Sabe que interessante isso? De entender Compreender O que eu acabei de dizer É que as vezes Nós estamos falando Deus eu quero paz Mas a sua maior guerra É contra Deus A sua maior guerra Está sendo contra o Senhor Por quê? Porque Ele está falando Meu filho Segue esse caminho Você precisa mudar isso Você precisa trabalhar isso Ele está falando Não, eu não vou E você está Em um grande conflito Com Deus Agora a paz É quando nós não estamos Em conflito com Ele Estamos unidos a Ele Senhor O que eu tenho que mudar? Então a palavra paz Ela Você vai ver Ela constantemente Conectada As bênçãos Messianas na Bíblia Paz Ela é fundamentada Sobre a reconciliação Com Deus Ele é o tema Do Evangelho de Cristo O próprio Evangelho É o Evangelho da paz Cristo é o doador Da paz Amém? Agora somente Uma completa Santificação Pode produzir A verdadeira e final Paz com Deus Sabe meus irmãos Todo mal E toda distorção Que temos Elas devem ser finalmente Banidas Do nosso coração Do nosso interior Para que a gente possa Desfrutar de uma Perfeita harmonia E é disso que eu Quero falar Esse é o grande Alvo da santificação Então o mesmo Deus da paz O santifique em tudo É que o Espírito É que o Espírito Alma e o corpo De vocês Sejam conservados Íntegros E irrepreensíveis Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Sabe A referência A Espírito Alma e corpo Existem muitos Debates aqui Visto que esse é o único lugar No Novo Testamento Em que aparece Uma descrição Melhor da natureza Humana Em outros trechos No entanto Paulo ele pensa E fala do homem Apenas como corpo e alma Ou como corpo e Espírito Sem nenhuma distinção Entre a alma e o Espírito Agora o que eu quero dizer Para você Não é esse debate Não é essa discussão Mas a ênfase de Paulo Nesse versículo É revelar Que a santificação Ela deve abranger A totalidade Da nossa personalidade A santificação Ela deve abranger Corpo, alma e Espírito E o equilíbrio Que devemos manter No coração Em todo O viver cristão Porque meus irmãos Ser santo É duro Não é fácil Mas nós queremos Que o próprio Deus Presente em nossos corações Pelo Espírito Que nos capacita A continuar Desenvolvendo Essa santificação Então aqui Paulo não sugere Que sejamos Simplesmente A santos Em algumas áreas Mas essa santificação Deve ser completa Sabe meus irmãos Deixa eu falar Para vocês Teve Eu fiz agora Uma viagem recente Com o Xande Foi muito engraçada Essa viagem Deve muita risada Em todo contexto Era a primeira viagem Internacional dele Então ele é acostumado Com voo doméstico Ele entrou-se no avião Já chegou Tinha travesseirinho Ele falou Mano, esse travesseirinho aqui Eu falei É para dormir Cara, mas tem um cobertorzinho também Eu falei É, precisa se cobrir O voo é longo Mas pode levar esse cobertorzinho No final Eu falei Cara, não faz a gente Passar vergonha Mano Não deixa que os outros Desculpe que a gente é pobre Eu falei assim Ele falou Cara, mas aí No meio do voo Ele Mano, estou com fome Eles vão servir Só aquelas bolachinhas Eu falei Não, Xande Calma Quando o voo é longo Tem almoço Tem janta Ele ficava perguntando para mim Mano, que horas vai ser o almoço? Que horas vai ser? A janta está chegando já? Mano, será que vai demorar muito? Eu estou com fome Daí de repente Embicou lá no fundo Na frente da aeronave A mulher com o carrinho assim E ele Laden Laden Olha lá Porque ele parece que nasceu do lado da cachoeira Laden Olha lá Vai chegar a janta Daí eu falei Mano, calma Disfarça Finge que você é rico, mano Finge que você é rico, mano Calma, não queima o nosso filme Daí quando estava chegando A janta Estava chegando Começando a ficar perto da gente Daí o piloto falou assim Olha, agora nós estamos passando Por um momento de turbulência Então o serviço vai ser suspenso E daí o Xande Ô mano, e agora, velho Agora nós vamos ficar sem comer? Só quem estava lá na frente Comeu Eu falei Calma, mano Quando passar a turbulência Nós vamos comer Gordinha, fogo no avião, velho Eu sei disso Eu também sinto as coisas que ele sente Eu falei Mano, daqui a pouco vai chegar Mas sabe onde eu quero chegar, gente? Eu lembro uma vez Hoje os pilotos falam A turbulência Mas eu lembro uma vez Que eu estava indo para o Chile Quando passa Na cordilheira dos Andes Ali é uma área de muita turbulência Eu lembro o piloto Falar exatamente com essas palavras Ele falou assim, ó Senhores passageiros Nós estamos passando Por uma área de instabilidade Então o serviço de bordo Vai ser suspenso Afivele os cintos Até que o voo Seja normalizado E sabe o que eu quero dizer Para vocês? É exatamente isso A mensagem dessa Dessa noite Muitos de nós Estamos passando Por áreas de instabilidade E parece que a bênção No caso do Xandão e meu Era aquela janta No avião Mas parece que a bênção Ela foi suspensa Das nossas vidas Parece que nós Viveramos, sabe? Ou nós fomos Amarrados Na nossa poltrona E obrigados A viver uma vida De dificuldade Que parece que nunca mais O voo é normalizado É possível, Deus Essa área de instabilidade Não acaba nunca mais Eu quero minha janta Eu quero meu café Cadê, Senhor? Então eu quero chegar nisso Nós lemos que somos Corpo, alma e espírito Amém? E eu quero falar Da nossa alma Nessa noite Porque é na nossa alma Que as nossas batalhas Acontecem É na alma que reside As nossas vontades As nossas emoções É na sua alma Que você concorda Ou você discorda De algo Que você acha Ou deixa de achar E se nós tivermos Concessões Na nossa alma O que que acontece? Quando temos Sabe? A alma cheia de dor A mente cheia De preocupação Um coração partido Cheio de amargura Sabe o que acontece? Isso aparece No seu exterior É inevitável Quando a turbulência Está tão grande aqui Você não consegue Esconder de ninguém Alguém pode pensar Pastor, é isso Esposa, preciso ouvir isso Aquela louca Da minha casa Lá, preciso ouvir Essa mensagem Manda essa mensagem Para ela Para ela ouvir Se ela não estiver aqui Você que está nos assistindo online Talvez você precisa Mandar para alguém Essa mensagem Não, pastor Meu marido Meu marido É terrível Meu marido Não é o porto seguro Que eu espero Mas parece que ele é o iceberg Esperando o barco Bater para afundar E morrer todo mundo E só sobrar a Rose Enfim, outra piada Foi ruim essa piada Eu sei Foi ruim Mas quem já nunca Não assistiu esse filminho E o Jack Cabia naquele barco Mas tudo bem Aleluia, gente Coisas que a gente tem que superar Cadê? Sabe o que eu quero dizer Para vocês, meus irmãos? É que um desequilíbrio Desequilíbrio emocional Ele pode atrapalhar Um propósito de Deus Um desequilíbrio emocional Ele realmente pode parar Um propósito de Deus Sobre a nossa vida É muito sério isso Nós somos Presenteados pelo Senhor Com tantas conferências Palavras Sabe? A adoração Cheia da presença de Deus E de repente Alguém abandona isso Às vezes a pessoa Que te trouxe para Cristo Ela abandonou Cristo Você fala Ué, mas por quê? Será que está faltando Algo no culto? Puxa, foi tão legal O louvor A palavra não foi boa Mas o louvor foi legal E de repente Alguém abandona tudo isso E deixa eu te falar Para mim Um dos maiores motivos hoje São os desequilíbrios emocionais Sabe? Existe A sanidade Da santidade Sabe o que é isso? Segundo Timóteo 1, versículo 7 A Bíblia diz Pois Deus Não nos deu Um espírito De covardia Mas de poder Amor E equilíbrio Deus não nos deu Meu irmão Um espírito de covardia O que é isso? Paulo está falando Para Timóteo Timóteo As qualificações Devem caracterizar Um homem de Deus Um mestre cristão Ele tem que ter isso Ele não pode ter Um espírito de covardia Mas de poder Poder que vem Da palavra dunamis Força Energia Que capacita ele A santidade E ao serviço cristão Ele tem que ter O espírito de amor Sabe? Uma das principais Virtudes espirituais Fruto do Espírito Santo Ele tem que ter Equilíbrio Em outras versões Essa versão é NVI Em outras versões Está moderação Algumas outras Ainda está Domínio próprio E quando você Clica na origem Dessa palavra Essa palavra grega É soforonismo Sei lá Eu não sei dizer O significado dela É autocontrole E pra mim Um dos melhores Significados é Estabilidade da mente Olha só que incrível O espírito que nos foi dado Não é espírito de covardia Mas de poder Amor E de estabilidade Na mente Como assim pastor? Está mudando a Bíblia Sabe? Nós somos aperfeiçoados A cada dia Nós temos buscado Viver conforme A vontade do Senhor Mas a verdade Que pode haver um momento Ou melhor um pouco Um ponto específico Da nossa jornada Que se nós Não vigiamos Ou não procuramos Ajuda Nós pendemos E quem pende Pra um lado É porque provavelmente Vai cair já já Quando uma torre Sabe? Um prédio Ele começa a pender Pra algum lado A defesa civil Já entra Interdita aquele prédio Porque o risco De queda dele É muito grande Às vezes a nossa vida É assim Da mesma forma Sabe meus irmãos Quando nós vemos A questão do equilíbrio Na Bíblia O mesmo Paulo Ele instrui Timóte Depois ele instrui Tito E quando ele instrui Tito Ele fala Olha Tito Acerca das suas responsabilidades Em supervisionar As igrejas da ilha de Creta Paulo Começa a falar Você tem que procurar Por homens específicos Que homens são esses? Homens que passaram Pelo corredor de fogo De sei lá de quem Que foram ungidos por Não Nenhuma dessas coisas Sabe que homens são esses? Então descrito Está descrito em Tito 1 Versículo 5 Ao 9 A Bíblia diz A razão de ter o deixado em Creta Foi para que você Pusesse em ordem O que ainda faltava E constituísse presbíteros Em cada cidade Como eu instruí É preciso que o presbítero Seja irrepreensível Marido de uma só mulher Tenha filhos crentes Que não seja acusado De libertinagem Ou de insubmissão Por ser encarregado Da obra de Deus É necessário que o bispo Seja irrepreensível Não orgulhoso Não briguento Não apegado ao vinho Não violento Nem ávido por lucro desonesto Ao contrário É preciso que ele seja Hospitaleiro Amigo do bem Sensato Justo Consagrado Tenha domínio próprio Em outras versões Como a século XXI Que ele tenha equilíbrio E apegue-se firmemente A mensagem fiel Da maneira pela qual Foi ensinada Para que seja capaz De encorajar outros Pela sã doutrina E de refutar Os que se opõem a ela Sabe meus irmãos A maioria dessas qualificações Elas estão ficando Muito difíceis hoje em dia Está ficando escasso Sabe Alguém está colocando No currículo Ah mas eu Pastorei uma igreja De tantos membros Eu fiz isso Eu construí aquilo Eu fiz tal coisa Tal pastor Me consagrou Eu tenho diploma De não sei da onde E o que Deus está procurando São essas características São só essas características Marido de uma só mulher Que tenha filhos crentes Não apegado ao vinho Irrepreensível Hospitaleiro Equilibrado São essas qualidades Que Deus está procurando Ele está procurando por homens Que sabem dirigir-se No caminho da santidade Porque lembra que eu falei Para vocês O domínio próprio Ele é a sanidade Da santidade O que eu quero dizer Para vocês nisso Eu lembro Há muitos anos atrás Eu ministrei uma escola De líderes aqui Eu não lembro se era Escola Tudo ou Nada 308 Mas Eu falei sobre Um equilibrista Chamado Felipe Petit Que em 1974 Esse francês Ele atravessou As torres gêmeas De uma torre A outra Era As torres gêmeas Tinha né 415 metros De altura do chão E a distância De uma e outra Era 411 metros Coloca a foto aqui Tem um filme Baseado nessa história Que é a travessia Essa é a foto do filme E essa é a foto De verdade Que aconteceu Então O que aconteceu Ele passou um cabo de aço Ele deu um jeito De entrar naquele prédio De noite Ele passou um cabo de aço De ponta a ponta Então Sem Sem cabo de segurança Nenhum Ele pegou uma barra E começou A se equilibrar Nesse cabo de aço Ele atravessou De um prédio Ao outro Agora Sabe o que eu quero dizer Pra você O que me marcou Muito nessa Nessa história Porque o filme Conta a história E como aconteceu É que Quando as pessoas Viram Então essa foto aqui O pessoal tava embaixo Quando viram que tinha um cara Alguém pensou Tem um louco Atravessando de uma torre A outra Chamaram a polícia Então foi policial Num prédio Foi policial Em outro prédio Então eles ficaram Na ponta de cada prédio Assim ó Esperando pra prender ele Era um crime Que ele tava fazendo Ele não podia fazer aquilo Então Eles estavam esperando Prender ele Então ele ia se equilibrando E quando ele chegou Perto do policial Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele falou assim Não vou não Voltou Ele atravessou Oito vezes De um lado Ao outro No meio do caminho Quando ele chegava no meio Ele sentava na corda Em um momento Na corda no cabo de aço Tem um momento Que ele deitou no cabo de aço E ficou lá E por que eu tô dizendo isso? Porque os policiais Eles estavam ali esperando Tipo assim Vem aqui Que nós vamos te prender Ele falou assim Vem me buscar Vem me buscar aqui E eu não tô fazendo apologia Ao crime não Tá? Misericórdia Os policiais Me perguntei bastante Policial aqui na igreja Meu problema é o contrário Na verdade Mas Daí Dessa hora Os policiais Vem que nós vamos te prender E onde eu quero chegar nisso Meus irmãos É que As pessoas Elas podem Nos balançar As pessoas Elas podem O policial podia Chacoalhar o cabo de aço Falar Mano Você vai cair Mas o que eu quero dizer pra você É que o equilíbrio Que Paulo tá falando aqui Pra Tito É de você estar num lugar Que ninguém pode te tirar É você estar num lugar Que se alguém Esse cabo de aço É um propósito No qual você tem caminhado E construído a sua vida E você tem se equilibrado Sobre o propósito do Senhor Então quando alguém Tenta te tirar É como se você falasse assim Você quer me tirar? Então você tem que andar No mesmo propósito que eu Vem andar Sobre esse propósito Vem andar Sobre a palavra de Deus E sabe o que acontece Meu irmão O diabo não pode Se equilibrar nessa corda O diabo não pode Tirar desse lugar Você só sai Se você quiser Podem tentar Balançar a corda Mas o equilíbrio Que Paulo tá falando É o que dá Segurança Pro ministério Que você tá exercendo Isso fala De um emocional Uma alma Bem resolvida Internamente Ninguém pode Tirar desse lugar Ninguém pode Te roubar De um lugar Que você está Na presença de Deus Agora meu irmão Se você tá caminhando Alguém fala Daqui a pouco Nossa você vai cair Você já começa Ai meu Deus do céu E agora Acho que eu vou cair mesmo? O que não falta Às vezes é gente Descrente Em que você tá caminhando Sobre uma promessa De Deus Alguém fala Ah mas será? Não é possível Já não aconteceu isso Com você? Tava tudo bem Você tava se equilibrando No Senhor Mas sabe Você passa Pra uma área De instabilidade E de repente Alguém questiona algo E você fala Ai meu Deus Eu vou cair Mas tava tudo bem Até agora O que que aconteceu? Você duvidou Da palavra que Deus te deu Você duvidou E Deus falou Pode ir filho Eu tô com você Eu sou Talvez o bastão De equilíbrio Na sua vida Pode ficar tranquilo Você não vai cair Continua crendo Continua olhando Pro propósito Esquece Quem tá numa ponta Quem tá na outra Quem tenta desanimar Eu tô com você Mas no meio da jornada A gente duvida No meio da jornada A gente tem medo No meio da jornada A gente cede A um apelo emocional No meio da jornada A gente deixa Que uma voz Que não crê Que não vê O que nós estamos vendo Que não acredita Que nós cremos A gente permite Que uma voz Abale o nosso emocional Isso é muito sério Meus irmãos Será que Ah pastor Eu não tô entendendo Será que isso é Realmente importante Paulo depois Ele continua Falando pra Tito Ele dá a instrução Sobre como Tito tem que falar Com a mulher Com o mais jovem O mais velho Com o cidadão Então fica em tarefa de casa O livro de Tito Pra você ler Curtinho Sabe Mas ali ele vai falar Olha Ô Tito Ensina Ensina que ninguém Pode fugir do equilíbrio Ele vai repetir Sabe Cada um tem que ter equilíbrio Ensina que o presbítero Sabe Ele já devia ter morrido Pra si mesmo Ele não pode mais ter Desequilíbrio emocional Ensina ao mais velho Que ele não é O dono da razão Mas que ele seja Equilibrado E saiba Que ainda tem muito A que aprender Ensina Tito A mulher Pra ela controlar Sua língua Porque ela é uma coluna Que equilibra Sua casa Ensina ao jovem Que ele não é O centro do mundo Mas que ele Busque equilíbrio Dos seus impulsos Paulo vai repetir A mesma palavra Tenha equilíbrio Ou tenha Domínio próprio Essa é a sanidade Da santidade Sabe Meus irmãos É muito difícil Esse negócio de igreja Gente É muito difícil Porque as nossas Maiores lutas Contra Alguns irmãos Não é contra os irmãos Mas é contra Às vezes a confusão Que está na cabeça deles É emocional Tem gente que fala Pra você Olha Pastor Estou junto com você Eu amo essa igreja Mas no outro dia Odeia Olha Nossa Nossa Adoração Que o Léo Feio Foi incrível Mas no outro dia Eu odeio o Léo Não consegue nem Ouvir a voz dele Se ele tocar Uma coisa Ai meu Deus Só não aguento Não posso mais ver ele Meu santo Não bate mais com o dele Está amarrado Repreendido Ai tem gente Ai tem gente que tem isso Sabe meus irmãos Eu vou pegar uma fala Do Leandro O Leandro falou assim Acho que a melhor coisa Que pode acontecer Pra algumas pessoas Sabe qual é Às vezes elas darem Uma volta Por igreja Eu não estou falando Da poema Ser igreja perfeita Não Mas às vezes Se Deus te inseriu Aqui por um propósito Meu irmão Você pode sair daqui Você pode dar uma volta Você pode passar por igreja Muito melhor que a nossa Gente Mas sabe o que vai acontecer Você vai falar assim Ai não tem jeito não Eu vou ter que voltar lá Pra aquela igreja Lá do Pastor Gordinho Do Do Rodrigão da Deep Web Tocando violão Da Xen Tocando violão Vou ter que voltar lá Pra aquele lugar Porque Deus me inseriu Naquele lugar Eu faço parte Daquela família espiritual Então às vezes A melhor coisa Que pode acontecer É alguém sair E dar uma volta Pra valorizar o que tem Sabe porque Às vezes A igreja É o Pastor O Líder Ele tem uma costa Muito larga Então todas as coisas Todas as culpas É da igreja É do Pastor Então é Tem uma frase muito legal Se a culpa é minha Eu coloco em quem eu quiser Ah mas Tal coisa deu errada Deu errada A culpa é minha É Eu vou colocar a culpa no Léo Se ela é minha Eu vou culpar quem eu quero Então o Léo é culpado Das coisas que não andam na minha vida Você fala Misericórdia irmão Sangue de Jesus tem poder Sabe De verdade gente Eu lembro uma vez Que o Leandro Estava pregando E o Leandro Falou assim Gente você Você que culpa Que a igreja É a culpada Dos seus problemas Então você se converteu Na Assembleia de Deus E foi pro Bola de Neve E hoje você vem na Poema Primeira vez Achando Que o problema Era a igreja Deixa eu te falar uma coisa O problema não era a igreja O problema é você Não adianta fugir O Leandro pregou Ele precisava pegar um voo Ele foi embora Rápido Logo depois da sequência Daí chega um casal Chegou e a gente manda Cadê o pastor Leandro aí Eu falei Ah ele tinha um voo Para ir embora É que sabe o que que é A gente se converteu Na Assembleia Passou pelo Bola de Neve E está vindo aqui a primeira vez E ele pegou Ele falou aquelas coisas Por que que ele falou aquilo Eu falei Meu Deus do céu Eu falei Não está ali assim Não fala com ele Ele que falou Que profetizou essas coisas Eu falei Olha meu irmão Eu acho que Deus usou ele Você não acha Não mas que não é possível Eu não sei Eu falei Você está na igreja Você não crê Que Deus pode ter usado A vida dele Ele falou Nossa acertou até o nome da igreja Podia ter trocado uma igreja Pelo menos né Mas acertou o nome certinho Das igrejas Ele falou Espírito Santo Você também não perdoa Acabou o culto hoje de manhã Daí veio um casal Você estava lá né Eu falei Estava lá onde? Você estava lá na nossa casa Eu pensei Misericórdia Eu falei Laura Eu não fui na casa deles Eu juro Você estava lá na nossa casa Porque a gente brigou Essa semana E a gente falou Todas essas coisas E você falou tudo Na pregação de hoje Eu falei Amém Foi Espírito Santo Mas eu não estava lá Na sua casa Tá bom Fique claro esse detalhe Não a gente sabe Que foi Deus Foi Espírito Santo Sabe Às vezes Tem gente que está tão desequilibrada Emocionalmente Que às vezes não acredita Nem no profeta de Deus Não acredita na palavra Lançada Então lembra que eu falei No começo Às vezes a semente Ela pode ser poderosa Mas se a terra do coração Ela não está aberta Se o coração É uma terra infértil Não dá fruto Não dá fruto Tá tudo fechado Fechado no coração E por que eu digo isso Meus irmãos Porque pra mim O primeiro nível Assim como nós acabamos de ler Timóteo e Tito O primeiro nível De exigência De equilíbrio É com a liderança Então tem dia Que alguém critica Tem dia que alguém fala Ah, mas Você não sei o que E você tem que pregar Do mesmo jeito A Erika tem um testemunho Incrível Quando a poema começou Lá no salão Daí um dia A Erika ia pregar E ela estava muito nervosa Ela estava morrendo de medo E daí chegou Chegou o irmão Oi, pastor Erika Trouxe aqui o meu amigo E a gente veio ver aqui Cadê o pastor Leandro? Daí a Erika falou assim Ah, ele não vai vir hoje Eu que vou pregar E ele Puxa, que pena Daí a Erika falou assim Amém, irmão Ela tinha que pregar Do mesmo jeito, meu irmão Primeiro nível De cobrança De equilíbrio emocional Começa conosco Começa com os pastores Com os líderes Dessa igreja Sabe por que Um ambiente seguro Nós falamos muito disso Nós buscamos viver muito isso Ambiente seguro É quando você traz Alguém para um lugar Em que essa pessoa Ela pode rasgar o coração dela Ela pode falar assim Eu estou num lugar Eu preciso ser tratado Eu preciso ser curado Me ajuda Você tem que encontrar Esse ambiente seguro Por isso que nós treinamos Oramos Derramamos Sobre a liderança da igreja Imagina se isso Fica fadado Somente a figura do pastor O pastor deu tempo Com todo mundo da igreja Então nós ensinamos Os líderes Que tenham ambiente seguro Que seus liderados Derrame Ame Ore Declara Profetiza sobre a vida deles Agora Um ambiente seguro Ele só é realmente Eficaz Quando ele encontra Alguém preparado Para escutar aquilo Se você traz alguém Para um ambiente seguro Mas ainda há muitos Desequilíbrios emocionais Na sua vida Você destrói Esse ambiente Se ainda há ferida Se houver raiva Orgulho Arrogância Você destrói Todo o ambiente seguro Gente Quando a gente estava Lá na associação Lá e um caos Foi um caos Dos ministérios Meu irmão Olha O melhor time do mundo Esse time da Poema Porque eles fizeram Mágica com o que não tinha Então estava terrível Todo ministério Estava difícil E adaptado E de repente Chega um líder Dos ministérios E fala assim Ah, ele está terrível Eu não aguento mais Que a minha vontade Era falar para ele Eu também não aguento mais Cara, eu não sei nem Isso vai ter culto Domingo que vem Era a minha vontade Falar isso Eu falei Jesus Não É um ambiente seguro Ele está vindo Abrir o coração dele Ele está cansado Eu falei Jesus Eu também estou cansado Senhor, sabe isso Não é Jesus Não esquece isso não Vai dar graça e misericórdia Sabe Meus irmãos Somente há instrução Quando há equilíbrio Exortação Sem equilíbrio É julgamento Ensino Sem equilíbrio Se torna Religiosidade Mancidão Sem equilíbrio Pode se tornar Um coração mole E tudo isso Fala do Interno Seu e meu Sabe É muito difícil Não tem como você Confiar uma obra Em alguém Que constantemente Anda desequilibrado Então você está Literalmente Numa obra Com essa pessoa Construindo algo Para o Senhor Então ela está ali Com você naquele dia E ela está colocando Tijolo Passando cimento Está tocando louvor E a pessoa está dando Glória a Deus Aleluia Nela Aleluia No outro dia Ela quer tacar o tijolo Na sua cabeça Você fala Mas cadê o cara Que estava escutando louvor Estava adorando Jesus Agora ele quer jogar O tijolo na minha cabeça No outro dia Quer comer o cimento Você fala Meu Deus do céu Você é louco mesmo irmão Você é treze É treze É treze Enfim Daí você fala Você precisa de ajuda Não é possível Como que Às vezes nós estamos orando Falando Deus Confia algo Nas minhas mãos Você está pedindo Para que Deus Te confie Um nível De responsabilidade Você está pedindo Uma bênção Para Deus Você está falando Como que eu vou Confiar isso Se você ainda Não tem maturidade Para fazer Para lidar com isso É a mesma coisa Do meu filho Começar a orar Para Deus Dar um carro Para ele Imagina Como que ele vai ter Um carro Ele não alcança o pedal Ele ainda não tem Maturidade Ele não tem conhecimento Para dirigir Esse carro Às vezes a gente Está fazendo isso E nós deveríamos mudar Nossa oração Falar Deus O que falta Eu organizar Dentro do meu coração Quais são as sementes Que já foram lançadas No meu coração E que até hoje Não deram fruto Porque a terra É infértil Jesus O que falta mudar Para eu realmente Viver as suas bens Sabe meus irmãos Tem Desequilíbrios Que são por uma Disfunção hormonal E de verdade Tem médico Tem psicólogo Para te ajudar Tem desequilíbrio É porque Às vezes a mulher Está naqueles dias Terríveis Amém Amém homens A TPM Estou precisando do mestre Como já diria Nosso pastor Leandro Então você fala assim Sangue de Jesus Tem poder Você ora Jejua É terrível Mas é É uma fase É uma estação Agora tem desequilíbrios Emocionais Sabe que Precisam de ajuda De um médico De um psicólogo Tem desequilíbrios De dinheiro Que você precisa De uma reeducação Financeira Para te ensinar Tem desequilíbrios Que são por feridas E o perdão Pode te curar Tem desequilíbrios Espirituais Que é um discipulado É um confronto Que pode te ajudar E para todas as outras coisas Existe Mastercard Vem Lembra dessa propaganda? Não lembra dessa propaganda Foi feia Fala para o seu marido Agora se ele estiver do seu lado Fala amor Dá aquele cartão Sem limite Para mim amanhã Brincadeira O problema Para você fazer isso É que a fatura Ela sempre sabe O nosso endereço Não é mesmo? Se tem uma coisa Que não erra Um endereço Nessa vida É a fatura Do cartão de crédito Meu irmão Ela sempre chega Ela te persegue Amém? Sabe Mas se eu perguntasse Para você Você está bem resolvido Internamente? Ou será que o piloto Desse avião Da sua vida Eu espero que esse piloto Não seja simplesmente você Talvez você pode até Ser o copiloto Mas que Jesus Seja o piloto Será que esse piloto Vai falar para você Olha, nós estamos passando Por uma área De instabilidade O que você vai fazer? Sabe, nessa palavra Eu podia seguir Explicar Desequilíbrios Que nós temos E isso exige Um conhecimento psicológico Do qual tem pessoas Muito mais qualificadas Para falar Mas a verdade Meus irmãos É que antigamente A depressão Era chamada Como um problema espiritual Gente que tinha depressão As pessoas falavam É demônio Síndrome do pânico Antes era chamado De covardia Burnout Era uma desculpa Para aqueles Que não queriam trabalhar E hoje Essas coisas Elas têm nome Elas são tratadas Pelo que elas são E talvez você precise De ajuda De um especialista Eu não estou esgotando Não estou falando Que olha Você não pode Nós vamos morar E tudo vai acontecer Meu irmão Deus pode curar Alguém hoje Deus pode tirar A depressão De alguém hoje Eu creio Mas a verdade É que alguns Vão de um processo Mais longo E não tem nada De errado Em você Procurar A ajuda Porque o esgotamento Ele deturpa A nossa visão Sobre tudo O esgotamento Ele deturpa A nossa visão Sobre Deus Sobre pessoas Sobre propósitos E confundir emoções Nos leva A uma montanha Russa interminável As doenças Psicosomáticas São o mal do século E eu Eu não sou médico Pra falar Sabe a fundo Sobre isso Eu não quero Soar simplista Sobre o assunto Mas o que eu quero Falar pra você O que eu quero Fazer nessa noite É falar de um alvo É de um modelo Bíblico De um homem De Deus Quanto Quando Nós Quando nós Estamos desequilibrados Toda a nossa percepção Se altera Sobre tudo E sobre todos É quando Simplesmente Nós estamos Equilibrados E parece que Nós não temos Valor nenhum Nós olhamos Um probleminha E achamos Que é uma tragédia A gente olha Um gatinho Mas acha Que é um leão Olhamos Pra um pequeno Obstáculo E parece que Ele é uma Grande montanha Uma coisa Simples Se torna Uma calamidade É muito sério É quando As nossas Feridas São maiores Que a nossa fé Não pastor Você não está entendendo Eu estou passando Por isso Por aquilo Meu problema Olha Me machucaram Me feriram Então meu irmão Mas a sua ferida É maior Que a sua fé Então você está Pedindo pra Deus Fazer uma coisa Mas que você No seu interior Você está colocando A sua ferida Desse tamanho E a sua fé Lá embaixo Pequenininha As nossas guerras Internas Elas são maiores Do que a nossa Vida espiritual Está difícil Meu irmão Então aumenta A sua vida espiritual Ora mais Jejua mais Busca mais Lê mais a palavra Adora mais Essas são as suas armas Contra essa guerra Meu irmão Nossa briga Não é com pessoas Às vezes a gente Está brigando Com pessoas E briga Gente de verdade Acho que a coisa Que eu as vezes Não mais faço Com o pastor da igreja Resolve briga Entre os irmãos E você pode falar Nossa mas os irmãos Briga Briga Aqui é igual O arca de Noé Meu irmão A arca de Noé Dentro É só treta Imagina a treta Que dava Imagina se a Jaulinha do leão Estava do lado Da jaulinha Do Imagina Dos Cabritinho O leão ficava olhando Todo e falava Ah Olha minha benção Imagina Era cocô O elefante Fazer uns cocô Devia ser gigante Era só treta E todo dia Eles tinham que limpar O cocô da arca E jogar pra fora E você fala Nossa mas a arca É essa treta A igreja é essa treta É Ah então não quero isso não Então vai pra fora Lá fora é só gente Morta boiando É simples assim Ai mas a arca Era assim É Eu imagino um dia Se um dos filhos de Noé Estava meio cansado De trabalho Eles abriam a janela Da arca Iam pra sua Suíte com varanda Olhava Só corpo boiando Eles falavam Fechavam Melhor ficar Dentro da arca É assim É nossa vida Meu irmão É exatamente Dessa forma Sabe pastor Mas tá muito difícil Ah mas porque O irmão O irmão Não vai com a minha cara Nosso santo Não bate É Sabe qual o problema É que a sua briga É maior do que o seu amor Pelo próximo Porque quando o seu amor Pelo próximo É maior do que a sua Briguinha contra ele Maior do que os seus Empecilhos Suas picuinhas Contra ele Você começa a olhar Pra ele com graça E misericórdia Você fala assim Eita Esse cara carrega Uma porção Esse cara carrega Algo Eu preciso disso Quando a gente Para de se comparar Ah mas o fulano Faz isso Aquilo Aquele outro Quando a gente para Ele tem inveja Quando a gente para Meu irmão Você começa a olhar O próximo Com amor Você fala Cara Que incrível Que esse irmão carrega Que poderoso Que essa irmã carrega Em quem ela é No Senhor Sabe meus irmãos Valores estão invertidos E as vezes O que nós precisamos É de uma válvula De escape E essa válvula De escape Ela tem nome Jesus É o responsável De tirar o nosso Cansaço A nossa dor Jesus É o responsável De nos fazer lembrar Que Deus Pode Todas as coisas Não tem problema Maior que ele Não tem luta Maior que ele Não tem treta Maior que ele Não tem Meu irmão Ele é suficiente Sabe Se eu perguntasse Para vocês Será que Jesus Ele era Emocionalmente Bem resolvido O que você acha disso Já parou para pensar Jesus assim Será que ele era Emocionalmente Bem resolvido Sim ou não Sabe Os fariseus Eles tentaram Abalar o emocional De Jesus Os gentios Os romanos Os religiosos E sabe porquê Porque esse povo Eles exerciam Domínio Manipulação Sobre o povo Então um dia Chega Jesus Eles tentam fazer O mesmo Sobre Jesus Mas eles descobrem Que Jesus Não cede Ao apelo emocional Que Jesus Não é alguém Manipulável Então quando eles Descobrem isso Se não bastassem Jesus Ele começou A trazer A verdade Para o povo Então enquanto eles Traziam manipulação Sobre o povo Controle sobre o povo Jesus vem com a verdade Que liberta Meu irmão Isso continua acontecendo Até hoje Existe um controle Do mundo Sobre nós E Jesus Nos liberta Desse controle Existe uma manipulação De Satanás Sobre as nossas vidas E Jesus Nos liberta Dessa manipulação Então Ele não cede Ao apelo emocional E sabe porquê? Porque ele identifica Propósitos Deus não se move Pelo que as pessoas Acham Pelo que as pessoas Querem Pelo que elas pensam Concordam Ou discordam Ele se move Por propósito Deixa eu te falar Uma coisa Para você entender O diabo E gente Toda vez que eu falar Diabo Tem uma música Que fala assim Jesus é bom E o diabo é vacilão Eu nem sei de quem que é As crianças pedem Para eu colocar lá É zoeira É música de criança Daí a criançada Se diverte com essa música E o Theo Ele não fala diabo Ele fala Diago Então um dia Cheguei e ele falava Tiago Eu falei Puxa vida Os irmãos que se chamam Tiago na igreja Vamos ficar chateados É porque o Tiago é mau Né pai Eu falei Não filho É o diabo que é mau Mas Deus é mais fome Ele chama Diago Então as vezes eu posso falar Diago que virou lá em casa Tudo que a gente fala Diago Tudo não né Tá amarrado e prendido Tem que ficar falando o nome dele Mas O que eu quero dizer pra vocês É que o Diago Ele não põe Uma doença emocional em ninguém Presta atenção nisso O Diabo Ele não põe Uma doença emocional em ninguém Ele pega aquilo Que aconteceu com você E ele maximiza Ele potencializa Ao ponto que você Não suporte mais Ele não coloca Não é ele que dá A doença E simplesmente A gente tá falando Ah mas o Diabo É responsável Por que tá acontecendo Emocional Não Ele só tá potencializando O que já tava aí dentro Ele pega Alguma coisa Má no seu coração Alguma ferida aberta Que nunca foi curada E ele começa A investir naquilo Ele começa Sabe A potencializar aquilo E você Se você permite Ele vai alimentando 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 Até um dia Que aquilo se torna Tão grande Que te devora Você fala Ué mas como que isso aconteceu Aconteceu Porque você nunca Quis tratar isso Tem gente que Por muitos anos O Diabo Ele investe Em orgulho Em arrogância E alimenta 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 Até um dia Que o orgulho Cega a pessoa O orgulho Impede de ver O propósito de Deus O orgulho Impede de ver O próximo passo No Senhor A estação No Senhor O Diabo Investe Em feridas Mal cuidadas Então ao ponto Que nunca se fecha Nunca há cura Sabe Por que nós Fregamos tanto aqui Sobre perdão Por que tem gente Que carrega Algo Há tantos anos Às vezes Décadas No coração E Deus está falando Vamos lá filho Eu quero te curar Libera perdão E você está segurando Segurando Não Eu não vou admitir Eu não vou me humilhar Eu não vou sair Do meu lugar Sabe Altivo Eu não vou sair Do meu lugar De orgulho E o Diabo Está só alimentando Alimentando O que Deus está falando Vamos lá filho Libera perdão De uma vez Por todas Sabe O trabalho dele É esse Um dia você Foi rejeitado Então o Diabo Começa a colocar Na sua cabeça Que você vai ser Rejeitado por todo mundo Um dia você Foi enganado Então o Diabo Começa a colocar Que você nunca mais Pode acreditar em alguém Que você nunca mais Pode ter Ambiente seguro Com alguém Que você nunca Pode se expor Essa é a mentira dele Alguém um dia Já sofreu Um namoro E o Diabo Começa a colocar No seu coração Que você nunca mais Vai ser feliz Com outra pessoa E as vezes A melhor coisa que tem Sabe o que quer meu irmão Deixa a sua vida andar Libera A pessoa Do seu coração Libera Começa a chorar Meu irmão Quem namora E terminou o namoro Chora por um Dois dias Eu não sei Cada um tem o seu tempo Mas depois que você chorou Tu podia Acabou Chega Deus eu quero viver Algo novo Chega Tem gente que fica Vivendo Um ano Dois anos Mas não sei o que Ela Já casou Já está grávida Mas ela era o amor Da minha vida Misericórdia Libera isso Agora estou falando Para quem namora Se você é casado Misericórdia Essa palavra Não é para você Essa parte Tá bom Ai pastor Eu vi Eu vou liberar Minha esposa Aquela louca Porque eu não aguento mais Ela está amarrada Repreendida No nome de Jesus Pega essa louquinha E vocês juntos Né Vocês vão encontrar Graça Misericórdia No Senhor E restauração Porque Deus Ele não restaura Casamentos Deus restaura Pessoas E se Ele restaurar Você Restaurar até a louquinha Da sua esposa Olha só Vocês vão ser Um novo casal Mulheres Não fica brava comigo não Tá bom Porque tem um monte De marido louco também Tá Tem homem até que compra Carro velho e restaura Pra ver se pode Misericórdia Inclusive Tô procurando uma pala Se alguém souber Manda pra mim Ainda bem que a Laura Ela ficou no cu da tarde Ela não viu essa parte Tô brincando amor Tô não Gente Então se o diabo Ele pega isso Se ele potencializa Se ele maximiza Sabe Até que a gente Não suporte mais Então pergunta pra mim O Laden O que que Jesus faz? O que que Jesus faz? Se o diabo Ele potencializa Sabe o que Jesus faz? Jesus cura É simples assim Porque quem vive Debaixo de acusação Do inimigo Vive oprimido E olha só O que a Bíblia diz Chega de viver Oprimido meu irmão Lucas 4 Versículo 18 O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque ele me ungiu Para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar Libertação aos cativos E restauração Da vista aos cegos Para pôr em liberdade Os oprimidos Sabe meu irmão Um dos significados De oprimido É aquele que é obrigado A se sujeitar A algo Ou alguma coisa É obrigado Aí você vai falar Nossa pastor Isso é o meu casamento Mais ou menos isso Obrigado a sujeitar Brincando Você não é oprimido Pelo seu casamento Não Você é abençoado No seu casamento Sabe Mas alguém que é oprimido Ele vive aprisionado Quantas áreas De instabilidade Já nos fizeram A viver dessa forma Quantas áreas De instabilidade Dentro de nós Sabe Nos faz viver Presos Oprimidos E Jesus está falando Eu quero te libertar Filho Eu quero te libertar Deixa eu te falar uma coisa Jesus Ele sabe O que ele Aonde Ele precisa te libertar Sabia Jesus sabe Onde que é Mas será que você Sabe também Qual que é Qual é a área Ah não Pastor Nossa Tudo certo Tudo perfeito Glória a Deus Então você alcançou A santificação Mas de verdade O processo Não é fácil Deixa eu te falar uma coisa Muitos vivem Sabe Com uma autoestima Baixa E não se acham Bom Para nada Para ninguém Alguns vivem Alguns vivem Anorexia Bulimia Por ter uma Obsessão Com seu peso Outros vivem Por gula E encontram Alegria Só na comida Outros vivem Tomando anabolizante Por ter distorção Da sua autoimagem Corporal Outro é Fofoqueiro E precisa que todos Saibam do problema Do outro Para que ninguém Saiba do problema Dela Outro é inseguro E por isso Precisa se autoafirmar Toda hora Outro dá desculpa Para não assumir A sua responsabilidade Outro está precisando De ajuda Mas a arrogância Afasta as pessoas Dessa pessoa Outro é vitimista E sempre espera Que o próximo Faça aquilo Que era para ele fazer E se eu falo Tudo isso E você pensa Em alguém Ah, falou de gula Pensei no laden Lá, gordinho E tal Deixa eu te falar uma coisa Se eu falei isso E você pensou Num monte de gente Então você é um hipócrita Porque talvez Eu só não tenha Falado o seu Mas eu te garanto Que tem muitas áreas De instabilidade Que está nos impedindo De viver As bênçãos E cumprir o propósito De Deus Tem muitas E por medo De assumir A nossa natureza Falha É que ainda existe Muitos desequilíbrios Em nós Mas sabe Que é a boa notícia Cadê eu pedir Uma aguinha pessoal A boa notícia É que Jesus Ele veio Curar A nossa alma Jesus Veio curar A nossa alma E talvez Seja um processo Longo Talvez leve anos Mas ele Quer nos curar Obrigado Não é fácil Não Eu lembro Uma vez Nós fomos orar Para uma mulher E estava eu leando Essa mulher Já tinha Uma certa idade E quando nós Começamos a orar Deus começou Dar uma palavra Muito específica Para o Leandro E de repente Manifestou um demônio Naquela mulher E se você crê Ou se você não crê Eu não estou nem aí Mas um dia Deus vai colocar você Na frente Para você orar Aí você vai crer E sabe O demônio falou Aquela hora Falou assim Faz 40 anos Que eu estou aqui E vocês Não vão me tirar daqui A gente falou A gente não vai mesmo Mas a gente conhece Quem vai te tirar A gente é amigo De quem vai tirar Você desse lugar Mas sabe Aquilo me gravou Porque ele falou Desse jeito Faz 40 anos Que eu estou aqui Talvez faz anos Que você está lutando Por algo Faz anos Sabe Que você está vivendo Oprimido Por algo E eu quero dizer Para você Mais uma vez Jesus Quer te curar Porque quem anda Em liberdade Não desiste De tudo Do dia para a noite A sua construção Não é passageira Mas está Construindo algo Sólido E fortificado No Senhor Meus irmãos Para para pensar Se Jesus não soubesse Ou tivesse certeza De qual era a vontade De Deus O seu propósito Na terra Será mesmo Que ele tinha feito Tudo que ele fez Será que ele não teria Desistido No meio do caminho Era muito difícil Meu irmão Porque as vezes As pessoas Elas nem agem por mal Mas elas fazem Apelo emocional Elas tentam Te tirar Do seu propósito Você está ali Se equilibrando E alguém está Fazendo apelo emocional Olha só Jesus um dia Fica sabendo Que Lázaro Aquele que Jesus ama Ele está doente Então sabe o que Jesus faz Ao invés de sair Correndo e direto Para curar Lázaro Amigo de Jesus Jesus amava ele A Bíblia diz Que Jesus ficou Dois dias ainda No lugar que ele estava Então quando ele chega Quando ele chega Onde estava Lázaro Sabe o que aconteceu? Lázaro já tinha morrido E daí Marta Marta chega para Jesus E fala aqui Se estivesse aqui Isso não teria acontecido Imagine você Lázaro era seu amigo Você pode pensar Ah mas se eu estivesse aqui Então ele não ia ter morrido Ah meu Deus Quando Jesus fala Tudo que vai acontecer com ele Sabe o que Pedro faz Não eu não vou deixar Que te façam isso Qual a resposta de Jesus? Afaste de mim Satanás Jesus não está andando Pelo seu emocional Ele está andando Por um propósito É sempre assim Quando acaba o vinho Na festa Maria chega para Jesus E fala Acabou o vinho Faça alguma coisa Calma Calma Eu sei a hora de agir Não é por pressão Não é Não é porque Você está falando Aqui eu vou agir No seu tempo É sempre assim Jesus ele foi tentado Em toda jornada A fazer coisas Que estavam fora Do seu propósito Ou fora do tempo Ou coisas que não tinham A ver com o seu propósito Pilatos fala para Jesus Fala assim Você não é o rei dos judeus? Fala aí para mim Satanás Um deserto Fala para Jesus Eu te dou Um reino Não é isso que você quer Eu te dou um reino Sabe meu irmão A todo momento As pessoas falando Para Jesus algo Mas ele continua Agindo com propósito Deixa eu te falar uma coisa Um dia Jesus está pregando A palavra E ele está pregando E sabe o que acontece? As pessoas começam A levantar E começam a ir embora Talvez esses dias Eles vão aumentar Cada vez mais Você começa a pregar a verdade As pessoas levantam E vão embora Eu não concordo Eu não quero mudar de vida Eu quero continuar desse jeito Então eu não vou mais na igreja Então a melhor coisa Que a pessoa pode fazer É levantar embora mesmo Então Jesus começa a pregar E os discípulos falam para ele Jesus As suas palavras São duras demais As pessoas estão indo embora Diminuiu a membresia Da igreja Jesus E sua pregação Está muito pesada Sabe Jesus Você tem que fazer Um massagear O eguinho Das pessoas Fazer um carinho Nelas Pregar um evangelho Fofinho E Jesus está pregando Uma palavra dura E as pessoas estão indo embora E quando eles falam Isso para Jesus Sabe o que Jesus fala? Acaso querem ir com eles? Vocês querem também Ir com eles? A palavra está muito dura Pedro Está Pode ir embora com eles então Ah Jesus Como assim? Como assim Jesus? Eu só vim te dar um toque aqui Vocês querem ir embora também? Pode ir Então o mesmo Pedro Fala assim Senhor Para quem iremos Se só tu tens Palavra de vida eterna Para onde que nós vamos Jesus? Deixa eu te falar uma coisa Às vezes a gente começa a reclamar Dar um mimizinho com Jesus Gente semana passada Eu fiz todo Eu fiz todo um planejamento Na minha agenda Eu falei assim No final de semana passada Eu planejei um final de semana livre Eu falei Glória Gente do céu Então eu viajei Ministrei algumas poemas Depois Ministrei aqui dois domingos Depois eu fui para Curitiba E daí semana passada Eu falei Vou ficar de folga Olha só que legal né Léo Léo sabe bem como é que é isso né Você planejou Você eu falei Sabe o que eu vou fazer Jesus? Eu fiz meus planos com Jesus Eu vou dormir Assistir Netflix Vai Jesus Vou sentar no sofá de casa Eu já nem sei Mas como é que é o sofá de casa Fiz todos os planejamentos Daí Daí eu venho Leandro Presbitério Falei assim Cara você precisa ir lá Em São José E fazer algo E precisa virar uma chave Lá de uma coisa E tal Eu falei Olha minha folga E indo embora Foi isso Embora minha folga Daí eu entrei no carro Gente eu entrei no carro Domingo passado De manhãzinha Eu entrei bravo com Jesus Eu falei Jesus Eu queria descansar Jesus Eu falei Jesus Eu já preguei na semana passada E retrasada E na outra E na outra E na outra Jesus eu queria No final de semana livre Jesus Eu fui murmurando aqui e lá Eu preguei de manhã Tive mesa com um monte de gente Durante a tarde Preguei de noite de novo Enviamos Sabe O van de Ajac Para a Jaque era ir Eles começaram um novo tempo lá Então Deus fazendo um monte de coisa E daí eu entrei no carro voltando Eu falei Jesus Eu estava muito cansado Jesus E sabe Quando eu estava de dia de manhã Reclamando Jesus está cansado É quase que eu sentia Jesus Falando assim Então para onde você vai? Quer ir embora? Não precisa ir não Eu falei não Senhor Mas para onde que eu vou? Não tem nenhum outro lugar Jesus É só viver o seu propósito Então quando Eu estou voltando a noite De São José Moído Corpo cansado A Laura falou assim Você está bem? Você está muito cansado? Quer que eu dirija? Eu falei não amor Estou feliz O corpo está cansado Mas eu estou feliz Porque eu vi o que Deus fez Eu vi o propósito Que Deus cumpriu E não foi através da minha vida Não Não é o orgulho de carregar Ah eu fiz isso Aquilo Mas eu tive o privilégio De participar Do mover de Deus Privilégio Sabe De fazer parte Do milagre de Deus Então eu falei Laura Eu estou feliz Porque eu vi o que Jesus fez Eu estou feliz Porque eu estou caminhando Sobre um propósito Essa é a minha alegria Essa é a minha alegria Sabe Jesus Ele não aceita Solicitações egoístas Dos seus seguidores Ele não se leva Por apelo emocional Ou por mimimi church Às vezes a gente está gastando Muito tempo chorando Ai Jesus Eu fui machucado Na igreja Então deixa a igreja Te curar agora A igreja te feriu Deixa a igreja te curar Agora se o seu coração Não é uma terra fértil De verdade O inimigo só vai alimentar Sua ferida E mais E mais E mais Até um dia Que essa ferida Te engole Então você passa A ser membro Do mimimi church Não há meio termo Com Jesus Jesus é equilibrado O suficiente Para não negociar Nenhum princípio Nenhum propósito Então ele pergunta Seus discípulos Vocês querem ir também? Sabe Eu quero dizer para você Que Jesus está me resolvendo Internamente Isso é um processo Longo Não é fácil Mas para que exteriormente Eu possa fazer O que ele deseja Meu irmão Na nossa natureza Nós aprendemos A ser felizes Ou tristes De acordo com as circunstâncias E tudo bem Essa é a nossa natureza Então se tudo deu certo Aleluia Glória a Deus Eu estou feliz Jesus é bom Mas daí tudo deu errado Você acordou cedo Você chutou A quina do móvel Com o dedinho Você foi tomar banho Acabou a energia Tem que tomar banho gelado Você foi sair O pneu do carro furou Você chega no seu trabalho A outra pessoa Foi promovida E não foi você Tudo deu errado E você pode falar Deus não é possível Deus O que está acontecendo? Essa é a nossa natureza Você fica mal E de verdade Tudo bem Fica mal Mas o que eu estou falando Aqui para você É daqueles que fazem Uma outra escolha É aqueles que escolhem Ter uma atitude diferente Nos dias difíceis A Bíblia fala Em Atos 16 Que Paulo e Silas Eles estavam Eles foram presos Então eles estavam Acorrentados Seus braços Suas pernas Eles tinham Recebido Chibatadas Sabe meus irmãos Eu não lembro Se era 40 chibatadas Talvez eles estavam Ali presos Sem comer Com muita dor E sabe o que eles Faziam meus irmãos? Quando eles podiam Estar reclamando Murmurando Chorando Deus Por que fizestes Isso com nós? Deus Eu não merecia isso Sabe o que eles faziam? Te louvarei Não importam Não importam As circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus A escolha é sua A escolha é sua A escolha sempre vai ser sua Se diante dos dias difíceis Você vai ser aquele Que vai reclamar de tudo Ou se você vai fazer Como eles Eles cantavam Eles adoravam A prisão A prisão Todas os escutava Você sabe o final Dessa história Meu irmão O que eu quero dizer Para você É que somente A fé Nos sustenta Diante do maior Desafio Se nós estamos Desempregados Nós cremos Que Deus Vai abrir uma porta Se tivermos Um diagnóstico De câncer Nós continuamos Crendo na cura Até o fim Se o casamento Acabou Nós permanecemos De pé Declarando Restauração Se tudo estiver Um caos Então nós levantamos Um clamor Pelo milagre de Deus Essa é a conduta De um homem De uma mulher De Deus Meu irmão Os problemas Eles são inevitáveis Mas o que nós fazemos Com os problemas Da nossa emoção Isso depende de você Sabe Parte Da nossa Cura emocional Está No saber Sofrer Deixa eu te falar Uma coisa Não é errado Você chorar Não é errado Você sentir A tristeza Ela não é vilã Você pode sentir sim Você só não pode Permitir Que ela mude Quem você é E sabe quem você é Meu irmão Você é filho de Deus Você é amado Pelo Senhor Você não está Na terra à toa Você não está Na terra ao acaso Você não nasceu Por sorte Não foi a camisinha Que furou E você Está ao acaso Deus sonhou Com você Deus planejou Você Deus tem um propósito Sobre você Então você não pode deixar O dia triste pode vir Eu posso chorar Eu posso ficar triste E falar Jesus Mas eu creio No teu poder Me dá a alegria Me dá alegria De novo Eu não quero Que a tristeza Mude quem eu sou Talvez enquanto Todo mundo Vai estar desesperado Os homens de Deus Vão estar em paz Quando todo mundo Fugir do problema Você vai Em querer Enfrentar o problema Quando as pessoas Tentam te derrubar Te desanimar Do propósito de Deus Você fala Não Deus Nada vai tirar O meu foco Da onde eu estou Caminhando Nada vai tirar O meu foco Do teu propósito Meu irmão Talvez eu esteja falando Com alguém específico Aqui nessa noite Talvez Deus Moldou toda essa palavra Para você nessa noite Só para dizer O quanto Ele te ama Talvez alguém pode olhar E falar assim Não, mas está tudo bem Me emocionar Está tudo certo Não tem nenhum problema Então, glória a Deus Para você Mas se Deus mudou tudo Para uma pessoa Eu garanto que essa palavra Valeu muito a pena Até quando um vacilo Emocional vai determinar As nossas ações E as nossas respostas Até quando um desequilíbrio Emocional vai determinar O nível da sua adoração A Deus Até quando uma falta De equilíbrio interno Vai atrapalhar O seu sacerdócio Seu casamento Seu relacionamento Com a sua família Amigos Às vezes Nós temos que enfrentar Uma das dores Meus irmãos Sabe que dor é essa? A dor de permanecer Onde está Ou a dor da mudança Eu não quero que se dane Meu irmão Eu quero a dor da mudança Eu não quero ficar na dor De permanecer onde eu estou Eu quero enfrentar A dor da mudança Porque eu sei Que ela vai mudar Quem eu sou E vai me transformar Em quem Cristo é Em quem Cristo sonhou Sabe meus irmãos O fruto Deixa eu falar pra você O fruto de uma vida Emocional equilibrada Felipenses 4 Versículo 7 Diz assim E a paz de Deus Que excede Todo o entendimento Guardará o coração E a mente De vocês Em Cristo Jesus A paz de Deus Pode Manter o nosso coração A nossa mente Sobreguarda Não permitindo Que as circunstâncias Nos invadam Nos destruam Então o fruto De uma vida emocional Equilibrada É a paz Que excede Todo o entendimento Será que nós estamos Lançando a semente Sabe Num coração Que recebe Essa palavra Será que o seu coração Ele é fértil Ou será que o seu coração Está destruído Hoje Meus irmãos Eu fiz uma pergunta No meu Instagram E eu coloquei lá Como Como está o seu emocional E E E algumas pessoas Colocaram Olha eu estou emocionalmente Bem resolvido E de verdade Glória a Deus Para a sua vida Outros colocaram Sabe Olha Eu procuro andar Equilibrado Em todas as coisas E amém Persevere nisso Esse é o nosso alvo Outros Assumem Que é comum Elas confundirem Suas emoções E eu creio Que é aqui Que a nossa natureza Oscila A nossa natureza Oscila nesse lugar E a medida que nós Amadurecemos em Cristo Nós vamos aprendendo A lidar E superar emoções Que tentam tirar O nosso foco Do propósito Em Deus No propósito de Deus Agora Eu fiquei muito feliz Porque alguns tiveram A coragem De colocar Que elas estão Cansadas E destruídas Internamente Eu não fico feliz Pelo fato Delas estarem Mas eu fico feliz Pelo fato Delas assumirem Esse lugar Sabe por que Meu irmão Porque a nossa cura Começa quando Assumimos o problema Quando nós Reconhecemos O fato De algo Não está certo Aqui dentro E que Talvez A gente precise De ajuda Existe Existe Ânimo Meu irmão Em anunciar As nossas Fraquezas Eu preguei Agora Recentemente Sobre Sobre Asaf Asaf Fala isso De fato Deus é bom Mas quanto a mim Os meus pés Quase desfaleceram Ele está Sumindo Ele está Sumindo As suas Fraquezas As suas lutas Sabe Você não Precisa ser Um super Herói Jesus Não pode Fazer Nada Para os Perfeitos Não é porque Deus não Pode Mas é porque Eles não Querem Eles não Querem Mas Ele pode Curar Aqueles Que pedem Aqueles Que clamam Aqueles Que o buscam Sabe Meus irmãos João Em João 5 A Bíblia Diz Sobre o tanque Tibeteza A passagem Tão conhecida E A Bíblia Diz Que quando o anjo Vinha Agitava as águas Sabe Aquela pessoa Que entrasse ali Era curada Então Naquele tanque Havia tantas pessoas Em volta Esperando O seu milagre E a Bíblia Diz Que havia um paralítico Que estava lá 38 anos 38 anos Esperando Para ser Curado Então Chega Jesus Nesse lugar Meu irmão 38 anos Aqui Homem Esperando Para o milagre Chega Jesus E Jesus Faz uma Pergunta Para ele Você quer Ser curado Presta atenção Que a própria Pergunta É um Chamado De fé Se eu Perguntasse Para você Hoje Você quer Ser curado Você quer Ser curado Emocionalmente Você quer Ser curado Depressão É um próprio Chamado De fé Então O paralítico Fala Olha Senhor É que não tem Ninguém Que me ajude Quando começa Quando as águas Agitam Alguém vem Passa na minha frente Ninguém me ajuda A entrar ali Sabe A grande questão Aqui é que não Importa Quantas tentativas Não importa Quantos fracassos Você teve Até hoje Jesus Está presente Com você E Jesus Está perguntando Você Quer Ser curado Então Ele fala Para aquele paralítico Levante-se Pegue a sua Maca E ande Sabe Tem muitos Significados Aqui Mas para mim Sabe Um dos melhores Significados De pegue a sua Maca É você Olha Você fez Muita bagunça Você fez Muita sujeira Nesses 38 Anos Esperando Agora Pega Toda essa Bagunça Levanta Você não vai Deixar nada Para trás Levanta E começa A mostrar O que eu fiz Começa Primeiro Consertando As suas bagunças A sua sujeira Meu irmão A proposta Dessa noite É que você faça Do Senhor O seu refúgio A sua força A sua alegria Essa é a proposta Talvez Existem pessoas Tão 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 Perfeitas Que não Precisem De coisas Que Jesus Pode fazer Nessa noite Ou talvez Jesus te curou Em certas áreas E glória a Deus Por isso Mas eu quero saber Daqueles que Deus Falou Essa mensagem Foi pra eles Gente eu tô Com uma mensagem Faz tanto tempo A pregar Sobre Quando o barco De Paulo Vai ao naufrágio Faz tanto tempo Toda aí que eu vou pregar Deus muda a mensagem Falei Ô Jesus Deixa eu pregar Essa mensagem E eu sei Que a mensagem De hoje Era pontual Pra igreja Talvez Ele mudou tudo Por causa de uma Dois pessoas Eu não sei Eu não vou pedir Pra ninguém levantar Não Fica onde você Tá sentadinho Feche seus olhos Quero pedir Pra igreja Permaneça Com seus olhos Fechados Abra Não seja curioso Não é sobre isso Mas eu sei Que essa palavra Ela é poderosa Pra pessoas Específicas Aqui Nessa noite E eu quero saber Quem é você Eu quero saber Quem é você Nesse lugar Sabe Existe ânimo Em denunciar A nossa fraqueza As vezes O diabo Ele começa A lançar Tanta mentira Tanta acusação Que nos impede De fazer algo De nos movermos Então eu quero pedir Pra você Apenas ter coragem Nessa noite De levantar Sua mão Só tenha coragem De levantar Sua mão Você que essa palavra Falou diretamente Com você Eu ia pedir Pra todos os pastores E líderes Me ajudem A impor as mãos E orar Por cada um desses Que levanta a mão Sabe Desciso desse amor Tem tempos em que Ter amor Então eu declaro Não é sobre Não é sobre uma igreja Perfeita Não é sobre uma igreja Que não tem dificuldade Não são sobre pessoas Altivas Senhor meu Deus Mas é sobre uma igreja Dependente do Senhor É sobre uma igreja Que clama Pela sua presença Que clama Pelo seu toque É sobre uma igreja Que talvez Pode estar Anos esperando Então o Senhor Aparece do lado E pergunte Você quer ser curado Eu quero Jesus Eu quero Jesus Eu quero limpar A bagunça Que eu fiz Todos esses anos E anunciar Pra todos Que o Senhor Me curou O Senhor Me transformou Pra honra E glória Do teu nome Jesus Nós queremos ser curados Nessa noite Continue com seus olhos Fechados Adora Jesus Nós queremos orar Por cada um Que levantou As suas mãos Nessa noite Adora Jesus